Salve Cowboys, salve galera, beleza, o som da gaitinha aqui do Crips, vou dando boas-vindas a vocês aqui desse universo online de Red Dead Online, galera, já vou pedindo aí pra deixar aquele like e convidando vocês a se inscreverem nos meus dois canais, esse canal aqui é o canal do Lorde Brian, galera, veja se está inscrito, ative o sininho, e o meu outro canal é o canal do Conde Brian, lá também tem vídeo todos os dias, dê uma passadinha lá, Conde Brian, o link está na descrição do vídeo, galera, o Crips terminou a gaitinha aqui, gostei, gostei, vamos ver aí, vou acenar pro Crips, peraí, ô caramba, vamos dar uma acenada pro Crips, peraí Crips, primeira vez que eu fui simpático com você, só vou ser simpático de novo ano que vem, então tá aí galera, vamos aqui na mesa de comércio do Crips, eu vejo que o trabalho dele já interrompeu de novo, ele está com 79 produtos já feitos, vamos dar uma olhada aí, ó, vamos fazer uma missão galera, de reabastecimento, vamos lá, hein, quem é que está tocando a gaita lá, e olha aí, ele vai me mandar roubar suprimento de alguém concorrente, galera, isso aí é sujeira pura, muita sujeira, então eu vou aqui fazer um trabalho bem sujo, trabalho de bandido, galera, vou roubar de outros pra ele mesmo produzir, por isso que eu não gosto do Crips, galera, o Crips é um cara sujo, então vamos aqui pegar o nosso cavalo aqui, o Bonte, galera, cadê você, Bonte? olha o Bonte ali, galera, ele tá parado lá longe, não sei porquê, quem não conhece o Bonte, galera, é um bretão lindo, lindo, pra mim é o bretão mais bonito do jogo, ele tem duas tonalidades de marrom, um marrom avermelhado com um marrom muito escuro, galera, e fazem esse contraste aqui, é um animal lindo, sem falar que o bretão é um dos cavalos mais bonitos aqui do jogo, na minha opinião, talvez só perca pro Gipsy Cobb, galera, mas vamos lá, olha, já é aqui, cara, é do lado, tá ali já, olha, a carroça dos caras tá quebrada, e eu vou ter que roubar o mantimento, galera, eu não quero matar esses caras não, sabe, porque na verdade quem tá muito errado aqui sou eu, né, vou roubar dos caras, olha ali o saco na mão dele, ó, o ideal é se eu conseguisse pegar isso e vazar, galera, o problema é que quando a gente pega essa sacola, a gente fica lento, cadê o saco, cadê o saco, cadê a sacola, tem um cara bem ali deitado, é essa aí no chão, cadê ela, tá ali, tá bem aqui, galera, não, aqui é um cara, ou é a sacola, é a sacola, galera, ai, ai meu Deus, vambora, vambora, ai meu Deus do céu, meu Deus, não, eu não quero atirar em ninguém, vai bonte, bonte é pra isso, galera, cavalo que não foge, olha aí, cavalo de caçador de recompensa, cavalo acostumado a ouvir tiro, galera, a ouvir pipoco, agora eu vou me afastar só pra eles me perderem, depois eu volto pro meu acampamento que é ali do lado, não matei ninguém do jeito que eu queria, galera, o bonte mostrou porque que ele é considerado aí um cavalo aí da profissão, porque que ele é o cavalo da profissão caçador de recompensa, eu juro que ele ficou esperando eu botar a carga no lombo dele e montar, se fosse outro cavalo, já tinha corrido e me deixava numa situação muito ruim, então tá aí, galera, já aprovadíssimo o bonte, vamos lá, vamos entregar aqui pro Krips, eu nunca vi uma, ih, ele chegou, galera, deixa eu ver se, pronto, completei a missão, não rolou confusão, galera, mas ia rolar tiroteio, até o Krips entrar no tiroteio, parece que o... tá rolando mesmo, não, parou, então foi só entregar que acabou a missão, galera, uma coisa meio louca que aconteceu nesse final, mesmo porque a gente roubou dos caras que estavam bem ali, vizinho, galera, vizinho, nunca vi isso acontecer antes, mas, tá aí, já tá funcionando aí, ó, em atividade, galera, material em alta e os produtos aqui, vamos ver se ele fecha hoje, hein, ok, ok, vamos aqui cumprimentar o Dandy, vamos afagá-lo, Dandy, 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 quem é, quem é o cachorro mais fofo do Velho Oeste, quem é, é você, Dandy, é você, Dandy, galera, foi o meu primeiro cachorro, aqui eu tenho dois cachorros, né, às vezes eu boto o Husky Vermelho, que é o Rufus, às vezes eu boto o Dandy, vamos ver aí a comida aqui, galera, peguei, vamos tomar aqui, bigodão na área, galera, agora vamos pegar aqui o Bonte, e vamos atrás de bandidos, galera, bandidos, vamos fazer caça-recompensa, eu tô bem do lado da cidade de Rhodes, e é pra lá que nós vamos, pro mural de procurados, mas eu tô achando que hoje eu vou fazer uma caçada lendária, vamos lá, tá aí o Saloon aí de Rhodes, opa, que travadinha é essa daí, carregou já, já carregou, então galera, vamos ver aqui o que que a gente vai escolher aí, é, caramba, cadê o mouse, é, galera, vamos ver aí, ó, esse aqui do lendário, quer dizer, dos mais, que pagam melhor, o de três cifrões, falta a gente pegar um cara só, e eu também queria dar uma olhada nos lendários, galera, vamos dar uma olhada nos lendários, ó, esse aqui eu já fiz duas vezes, mas esse aí é o pastor, galera, aquele pastor bizarro, a gente já, já pegou ele duas vezes, e inclusive uma foi meio recente, esse aqui é bem legal, cara, é um cara bem bonitão aí, você acha o máximo, a roupa dele é toda limpinha, toda branquinha, é bem da hora aí, vamos ler sobre ele aí, ó, só para vocês verem, procurado, recompensa pela captura, vivo ou morto, de Jane B. Finlay, líder de um bando de mercenários hábeis, procurado por orquestrar assaltos a banco, por todo o sul, este burguês vaidoso, o cara é vaidoso, você acha lindo, costuma ser visto, trajando um extravagante, paletó, feito sob medida, o cara é todo bonitão, dizem que ele e seu bando fortemente armado, ocupam uma propriedade colonial, decadente em Baiú, o grupo possui cativos, incluindo algumas espécies de predadores, então ele tem, animais presos em cativeiro galera, então, vamos pegar esse cara, vamos libertar os animais, vamos botar para quebrar, vai ser a terceira vez que eu vou fazer essa missão, então é uma missão de três estrelas, está selecionada, bigodão está indo atrás de você bonitão, vamos ver aí, se o seu velório, você vai estar tão bonito assim, se bem que eu vou tentar pegar ele vivo galera, paga mais, oh bonitão, vamos ver a apresentação aí da missão, aquela caçadora de recompensa, sempre faz a apresentação, das missões lendárias, olha o cara aí galera, olha o cara aí galera, o cara aí, e algum desse famoso clube de arma de ataque, tem entregar o grande balão, nas costas de Shady Bell, muitas guardas, muitas armas, e muitas vezes, você vai ter o melhor para o jovem, espor, então, por que você não chega ao pai, muito jovem, e sempre tem que continuar, vou tentar começar, a chamada a forma correta, né? Shady Bell. Ih, tem uns barquinhos, galera. O que é isso? Uns barquinhos aí, ó. Olha aqui. Será que é pra pegar e entrar na... Ah, eu vou de barquinho, galera. Nessas missões lendárias, está sempre vindo o Ragnarok II, galera. Eu não estou entendendo muito o porquê disso. Mas depois eu vou tentar descobrir o porquê. Vamos pegar então uma dessas canoas. Acho mais legal, hein? Ai. Vamos pegar essa canoa aqui. Se a canoa virar, vou... Vambora. Não, vamos nós, hein? Está de olho em jacarés, galera. Olha ali. Vamos pegar esse braço de rio aqui, galera. O bigodão está chegando de barco. Não é mole não, hein? Ai, força, bigodão. Aqui é meio raso. A gente quase calhou. Tá bom. Acho que aqui está bom, hein? Ih, não, galera. Estava longe a beça. Espera aí. Vamos voltar para a canoa. Eu achei que já fosse ligação por terra. Não. Ainda tem que... Ali tem muito jacaré. Ali não dá para atravessar. Aqui mesmo já tem jacaré. Olha aí, ó. Olha isso aí na água. Olha que água mexida, hein? Tem muita coisa aqui nessa água. Muita coisa que morde aqui nessa água. Agora sim chegamos. Agora sim. Ih, tem cara aqui já. Ah, galera. Já começou a treta bem mais cedo do que eu imaginava. Vou pegar o carcano. Cadê? Cadê o cara? Vou me esconder atrás do túmulo, galera. Da Agnes Down. Que é o espírito do pântano. É o fantasma do pântano e a mulher que está enterrada aqui. Nesse túmulo. Explodiu um negócio ali. Não estou vendo nada. Ali. Cadê? Opa. Não estou vendo nada. É, galera. Tá bom. O cara caiu. Batei. O cara tem um exército. O cara tem um exército. Vamos comer um pouquinho aqui, galera. Hora de comer, hein. No meio de um tirotente pega um tempinho aí para comer aí um pouquinho. e vamos encher os olhos da morte aqui. Cara, ele está bem ali. Eu tenho que matar esse cara. Olha ali. Não. Ali, ó. Matei. Mais um. Matei mais um. Mais um tiro veio dali. Opa. Matei mais um. Opa. Barulho de cavalo, hein. Opa. Derrubei. Derrubei. Matei. Tirou um ali. Não dá para ver nada, hein. Olha ali. Está ali cheio de gente. Mete a cara aí, cara. Põe mais um ali. Tem metralhadora ainda na área, galera. Tem... Tem... Estou ouvindo barulho de metralhadora. Olha eu... Estão iniciando os disparos. Vamos soltar esse cavalo, galera. Ele está muito nervoso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai embora, vai embora, vai embora, amigão. Vai lá, vai lá, vai embora. Olha o barulho da metralhadora. A metralhadora está lá em cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Opa. Foi. Opa, tiraram o meu chapéu. Que absurdo. Podia ter pego em mim. Como ouso. Como ouso. Cadê, cadê? Tem mais cavalo nervoso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Pode ir, pode ir. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Caramba, de onde está vindo isso? Opa, olha lá atrás, pegou! Opa, metralhadora! Eu quero achar onde é essa metralhadora, hein! Metralhadora aqui, ainda tem um monte de metralhadora, né? Eita, opa, barulho da metralhadora! Onde está vindo isso? Opa, acertei no cara da metralhadora! Mas ele não morreu, morreu agora! Opa! Acho que a gente fez uma bela limpeza, galera! Agora aqui dentro da casa deve estar cheio de gente! Vamos entrar na casa, vamos invadir essa casa! Compreendente, pegue a porta! Chuta a porta! Esta é como eu vou terminar para você! Peguei! Não , não é buraco, galera! 10. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Carrega! Esse cara deu trabalho, hein? Tem um cara bem ali. Morreu queimado, galera. Vamos lá, vamos invadindo. Ah, não pegou na porta, eu queria abrir a porta. Abri a porta. Opa! Abre a porta aí. Olha ele ali, galera. Olha ele aí o bundão, ó. Você é tão bonito que eu vou usar minha bolhadeira mais cara, especial. Vamos amarrar. Devolve essa bolhadeira aí que ela é cara. Vamos pegar aqui, ó, galera. Vamos saquear ele. Vamos pegar ele. Você é tão bonito que você deve ter dinheiro. Você deve ter dinheiro. Vou saquear você antes de levar, hein? Ah, vai sujar sua roupa isso aí. Cuidado, cara. Pô, não tem, não tem que saquear esse cara. Não é possível. Eu posso saquear até seus bandidinhos vagabundos aí. Olha seu chapéu. Gostei dele, hein? Vou ficar com seu chapéu branco aqui. Tá aqui. Seu chapéu branco agora é meu. Ele é meu. Você é meu. Você é meu também. Eu faço o que eu quiser com você. Vamos pegar aqui um shiny. Vamos vasculhar o armário. Acho que você só tem mais um soldadinho só. Só tem um cara. Vamos pegar você, vai. Cadê o meu... Minha... Tá aqui. Vamos embora. Vou chamar aqui o... O bonte, galera. Pra cá não tem ninguém. Cadê o bonte? Bonte! Ah não, cara. Onde você está? Jesus Cristo, você... matou todos eles? Matei todos eles. Todos. E ainda estou com seu chapéu. E vou casar com a sua esposa ainda por cima. Vou pegar tudo que é teu. Vou fazer cocô na sua privada. Tudo que é seu agora é meu. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos bater nele. Olha que delícia. É assim que seu rosto não vai ficar inchado. Opa! Cadê os desgraçados? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O que diabos? É... Deixe-me ser. Vamos lá. Vamos lá, bonte. O bonte não se assusta, galera, com o tiro. Vamos levar ele, hein. Chegamos, galera, na cidade de Rhodes. Agora, os capangas não vêm atrás. Eles não entram na cidade. E eu cheguei com esse procurado lendário aqui, galera. Quem nós temos aqui? Temos um caçador de recompensa para eles. Aqui está o seu dinheiro. E aí está, galera. Completamos aí essa missão de caçador de recompensa lendário. Pegamos aí o Zé bonitinho. Numa missão aí de três estrelas, hein. A próxima vez que eu fizer já vai ser a de quatro estrelas. Vai ficando cada vez mais difícil e com mais exigência, galera. A cinco estrelas a gente só tem uma vida. Essa daqui eu tinha duas vidas, mas eu não gastei nenhuma, né. Não precisei também. Então acho que a gente já está até pronto, galera, para fazer a de cinco estrelas. Mas ainda tem que fazer mais duas vezes. E está aí em frente a igrejinha de Rhodes. Bigodão com o seu chapéu aí. Ah, voltou para... Ah, devia ficar com o chapéu, galera. Mas é isso. Entrou o dinheiro, entrou o ouro, entrou o XP, entrou a diversão na vida de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Senta o dedo nesse like. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, Bonte. Que orgulho que eu tenho de você. Vamos lá. Um grande abraço, galera. Fui. E aí